Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Já muito se discutiu sobre a questão relativa às alterações anunciadas ao regime geral de acesso ao ensino superior. Falou-se também, de forma clara, literal, mas em sordina, daquilo que são as intenções de reduzir um dos contingentes especiais de acesso. Sim, porque dos cinco contingentes especiais que existem, o Partido Socialista só quer alterar aquele que diz respeito às regiões autónomas. É importante que se tenha noção que todos estes números representam pessoas, representam famílias, representam jovens com sonhos e com ambições sobre aquilo que é a sua realização pessoal. Não deixa de ser interessante que o Partido Socialista faça vários números sobre este mesmo assunto. Num dia vão pedir explicações ao Primeiro-Ministro, no dia a seguir é o não-assunto, no terceiro dia não vai acontecer e depois na Comissão Nacional do PS vão lá pedir para que o contingente não seja mudado. Então, Srs. Deputados, é ou não verdade que há a intenção de reduzir este contingente. Mas, Srs. e Srs. Deputados, falamos de 803 vagas que se perderão nos cursos e olhando aos números do ano passado, são cerca de 400 alunos que deixam de entrar no ensino superior caso esta medida passe dos 3,5 para os 2%. É isto que o PS não gosta de ouvir, é disto com o que o PS não gosta de ser confrontado e é disto com o que o PS diz defender os interesses dos jovens da Madeira e do Porto Santo. Mas, minhas senhoras e meus senhores, aquilo que diz respeito ao Partido Socialista, sabemos e muito bem que ao ensino superior diz respeito, não há qualquer contemplação relativamente às regiões autónomas. Chumbam o estudante-atleta, chumbam a majoração do financiamento, anunciam a redução do contingente e depois dizem que estão cá para defender os interesses dos jovens e que estão cá para defender os problemas da juventude. Os senhores do Partido Socialista deviam era ter vergonha na cara, porque a verdade é que atacar estas ambições é atacar o desenvolvimento de um povo e de uma autonomia que antes do 25 de abril tinha os números que tinha de iliteracia. Se fizemos tudo bem, provavelmente não, mas a verdade é que com forças políticas que dizem representar a Madeira a atrasá-los desta forma, seguramente não vamos a lado algum. É importante que não tenhamos dúvidas que há 12 dias que se discuta este tema na agenda política das semanas. E a verdade é que há 12 dias que o Ministério do Ensino Superior não diz nada. Inclusive a Ministra Elvira Fortunato está neste momento nos Açores, onde esteve ontem, numa visita de dois dias à ilha de Santa Maria, e em que ao lado do Presidente do Governo dos Açores nada refere sobre o tema. E é isto que dizem estar preocupados com o ensino superior e com o acesso dos nossos jovens. Senhoras e senhores deputados, nós já sabemos que o Partido Socialista tem uma certa dificuldade com a autonomia e com o desenvolvimento de políticas que empoderem os nossos jovens. Sabemos, e não é novidade nenhuma, que a continuidade territorial para o PS acaba em sagres. Nós sabemos que este é mais um de tantos números em tantas outras áreas em que o PS se dobra perante Lisboa, para não dizer curva. Mas a verdade é que passados todos estes tempos, aquilo que acontece é que o Partido Socialista não tem uma medida, uma organização e uma resposta para dar aos nossos jovens. O líder parlamentar diz uma coisa, o líder do partido diz outra, Carlos Pereira diz outra completamente diferente e, portanto, convosco, nós não sabemos com o que contar. No que diz respeito a este diploma e termino, sem prejuízo do muito que já foi discutido e do que ainda se irá discutir, dizer que aproveitamos este diploma para reforçar da nossa parte dos socialdemocratas que continuaremos a nossa firme oposição àquilo que consideramos injusto, injustificado e ultrase, uma perseguição aos nossos jovens e queremos um esclarecimento cabal por parte de quem tem a oportunidade de apresentar estas propostas. Se é verdade que ainda nenhuma proposta foi conhecida, já não se pode dizer que a intenção não está lá e que não foi divulgada. Mas também note-se que não deixa de ser interessante que, para a governação do Partido Socialista na República, e nada tendo contra os nossos imigrantes não nascidos em território nacional, para o Partido Socialista é evidente, para o Partido Socialista, para o Partido Socialista é evidente que se pode dar o dobro dos lugares aos estudantes não residentes em Portugal, aos estudantes das legiões autónomas. E, portanto, se eu tiver que me corrigir, quem tem que corrigir a sua postura é o Partido Socialista, nomeadamente Sérgio Gonçalves, que diz defensor da liberdade dos nossos estudantes, que se diz defensor da autonomia, de alguns que diziam fazer política com princípios e sem privilégios, mas que, na verdade, querem é subverter a lógica da continuidade territorial. Se há alguém que precisa do recado de que não passarão, são estes senhores que aqui se sentam e os senhores que é Lisboa, que dizem representar a Madeira, mas que, à primeira oportunidade, chamam as aspirações dos madeirenses. Conosco, as novas gerações poderão contar com uma luta intransigente por aqueles que são os seus direitos e as suas concretizações. Mas, mais importante do que isso, nós não temos duas faces. Não dizemos uma coisa na República e outra na Madeira. Pena que o maior partido da oposição, e que augura um dia querer liderar a Madeira, não tenha esta atenção para com os madeirenses. Muito obrigado.